Faltam oito dias para o aniversário do nosso homem de Deus, apóstolo Honório Cotano. Faltam oito dias para o aniversário do nosso homem de Deus. Muito obrigado por ser esse pai paciente, esse pai mentor que nos guia para os caminhos certos. Muito obrigado também pelos seus ensinamentos e nós desejamos a ti um feliz aniversário, pai apóstolo Honório Cotano. Jesus Cristo é o mesmo, homem, hoje e eternamente. Legenda Adriana Zanotto